Eu vou fazer amor um ninho, com amor muito carinho, Pra você se abrigar. Eu vou lhe dar amor tão puro, e maior amor eu juro, Você não vai encontrar. E entre nuvens de beijos, seus desejos serão meus, Amor, vou lhe dar é tão sincero, e você amor espero, Não vai querer me deixar. E quando no fim da estrada, minha amada, o inverno tristonho chegar, Mais amor eu voltei pra lhe dar. Faça dos meus braços o seu ninho, Tenho amor muito carinho, estou a lhe enfrentar. Amor, vou lhe dar é tão sincero, e você amor espero, Não vai querer me deixar. E quando no fim da estrada, minha amada, o inverno tristonho chegar, Mais amor eu voltei pra lhe dar. Faça dos meus braços o seu ninho, Tenho amor muito carinho, Estou a lhe enfrentar, estou a lhe enfrentar, estou a lhe enfrentar.